Fala aí rapaziada seja muito bem-vindos ao meu canal aqui quem fala é um vídeo para mostrar o desenvolvimento do meu aquário eu tenho ele na sala ele tem 70 litros de água e nele eu tenho algumas espécies de peixe e uma única espécie de planta somente tive várias plantinhas já nesse aquário para quem me acompanha no snapchat eu postava direto o desenvolvimento do aquário só que deu um problema com a água e as plantinhas morreram tudo ela se a água ficou muito ácida as plantas não resistiram era muita acidez e acabei perdendo todas eu tinha lojas é k-bombas tinha musgo de java plantado aqui ó nesse tronco e tinha essa também essa planta só que como eu tinha reserva dela no outro aquário acabou se salvando e também eu tinha um musgo de java no tapar e também acabou se salvando que tava aqui morreu tudo que tava aqui morreu ó o cascudo ó tá olhando ó esse aquário é bem simples esse e cascudo aqui embaixo é o cobalto deve ter uns 15 kg para mais de cobalto aí ele vem até aqui embaixo ó é que eu tô mostrando bem a pontinha aqui ó e daqui até aqui eu tenho terra vegetal e humus de minhoca claro preparado né fervido e coado fervido todo aquele processo para adaptar para o aquário é uma forma mais barata de você mais barato né de você ter o seu substrato fértil mas é uma forma que você corre você coloca a vida dos primeiros habitantes do aquário ele escorre bastante risco de pegar doença muito fácil para eles principalmente se você tiver um ganado igual esse cascudo e se você tiver um quantidade muito baixa de substrato inerte ele vai acabar avançando e por dentro da terra e isso aqui viram por um tanto quase corria o risco disso acontecer se não fosse uma leve camada de areia que eu tenho por baixo do do cobalto aqui só que tiver algum pano é essa pontinha aqui eu comprei ela no pet eu não sei o nome científico dela mas o vendedor me me vendeu como nome popular planta de rio eu não sei exatamente quem é eu não sei eu tinha uma modinha aqui nesse aparelho desse tamanho aqui ó desse tamanzinho coloquei bem aqui no pontinho e eu tinha só ele aqui ó danado gente uma outra dica que eu vou dar não coloca cascudo em aquário não coloca depois que deu bom tudo das plantas é que eu perdi tudo minhas minhas elogias elas elas fragmentaram né na água elas diluíram lá ficou muito ácido da água e eu já fazia inserção de co2 caseiro eu acho que isso facilitou muito inclusive não faço nenhuma inserção aqui tá aqui é por natureza mesmo de estar desenvolvendo não tô forçando o co2 nada disso tá no natural mesmo sem forçar assim não é depois que deu bom das minhas as minhas plantas que eu perdi tudo eu comprei outras elogias cabons e o que aconteceu esse danado aqui se plantou tudo se você tem um aquário plantado não recomendo ter peixe de fundo para aquário plantado que ele diz ele desplanta cara essa é uma coisa que ele vai crescer muito eu acho que ele estabilizou pelo tamanho do aquário acho que ele vai ficar desse tamanho mesmo ele tá mais ou menos nessa medida aqui ó e mais né que a calda tá dobrada ali mais ou menos nessa medida mas é horrível é um peixe de fundo para o aquário plantado que ele diz ele desplanta cara essa daqui olha só não desplantou porque eu coloquei ela bem bem próximo do vidro frontal aqui da frente ela tá bem próximo aqui e os peixes fundos eles não tem costume de de nadar muito aqui ó na frente né só mais profundo um pouco mais que para as lateral é do meio profundo eles nada eles não têm hábito assim de nadar aqui na frente nada na frente não tem por isso que eu plantei aqui ó ele não desplantou não desplantou eu só tenho essas mudas aqui que elas cresceram elas caíram lá para trás ele não desplantou do nada mas não recomendo peixe de fundo para aquário plantado porque vai fazer uma bagunça ele vai desplantar tudo você vai ficar bravo você vai ficar estressado por causa do do folgado aí é quando eu comprei ele não nunca achei que ele ia ficar desse tamanho e eu comprei ele ele cabia aqui atrás desse ele se escondia atrás desse tronco ó tão pequeno que ele era ele sumia aqui atrás olha o tamanho danado ficou e dependendo do aquário se for um aquário maior ele cresce se não me engano até 30% do tamanho do aquário ele vai se adaptar ao ambiente se eu tirar daqui desse tamanho e colocar ele dentro de um aquário maior que ele se sentir que o ambiente está maior por ele ele vai crescer mais ele é muito territorialista também não chega a brigar não escolher um peixe mas ele não gosta de seguir que ninguém vá do espaço dele pode ver com os peixinhos aonde ele está eles nadam tudo longe tudo longe isso aqui é uma pedrinha de rio a pedra de rio não gente desculpa pedra de jardim as pedrinhas cascarinhos brancos de jardim que eu coloquei aqui e eu acredito que essas pedras que ajudou no desenvolvimento das plantas tá não sei se tem alguma relação mas essas pedrinhas aqui ó de jardim pelas pedrinhas que você compra em caixa de jardinagem para colocar em cima dos em cima dos um dos vasos tal tem gente compra muito para fazer fazer enfeite essas coisas esqueci o nome agora é depois que eu coloquei essas pedrinhas as plantas elas desenvolveram bastante tá bem desenvolvido uma outra curiosidade para esse aquário quando eu comprei eu tinha aquele trabalhão trocava água até aqui esvaziava água a cada 15 dias trocava TPA trocava TPA metade da aquário metade da aquário e o que eu percebi acabei lendo algumas vezes o que eu percebi é experiência própria que quando você remove a água TPA de 75% da aquário 50% 75% da aquário você acaba arrancando 50% de vida 30% ou 75% 50% 50% de vida do aquário então nesse aquário não faço nenhuma eu não realizo nenhuma TPA não realizo para fazer um ano e meio os dois anos por aí não contei mas faz muito tempo que eu não troca a água evapora claro quando tá muito calor não tá no nível legal mas evapora e quando evapora eu só reponho não tiro não tiro porque você acaba arrancando a vida você tira a vida para você colocar uma nova uma nova adaptação um novo ambiente então não troca e eu acredito que isso tem ajudado a desenvolver minha plantinha esse tronco aqui só para finalizar é um tronco de uma mexeriqueira que eu tenho aqui no quintal eu cortei ele verde deixei secar claro e joguei dentro não apodrece tá muito bom muita gente fala que é só tronco de aroeira e outras árvores específicas não é só tronco de árvores frutíferas ele não apodrece mas tem que ser um tamanho considerável uma grossura boa mais ou menos que esse daí tem ou até menos ele tem ele tem a grossura um pouquinho mais do que um cabo de vassoura esse aqui ó nessa ponta a ponta de lá um pouquinho mais grossa mas o final aqui é um pouquinho um pouquinho maior que um cabo de vassoura tanto é que essa ponta aqui ela é bem pequena ó dá pra ver a visível ele não apodreceu ele é bem rígido bem firme e tá dentro da água aí vai fazer uns uns dois anos já por aí é sobre equipamentos é bem simples o que eu tenho eu tenho eu tenho essa bomba de circulação aqui não dá nem pra ver direito mas ela tem um caminho aqui jogava pra baixo o oxigênio e ao mesmo tempo circula água eu tenho uma bombinha ali ó um filtro um filtro bem bem basiquinho mesmo bem pequeno é eu esqueci a marca dele mas ele é bem simples ele é bem pequenino um filtrozinho tinha um termômetro o termômetro eu fui fazer uma troca de água fazer uma troca de água não eu fui sugar o fundo que as vezes eu suco o fundo pra tirar sujeira com algum resíduo que fique tanto que aqui tem bastante ó é porque o fio por ali já deve estar sujo eu preciso trocar mas quando fica assim umas partes parada que a circulação não tira do lugar eu suco e eu fui fazer essa sucção deixei o termômetro no chão é que eu vi pisar em cima e quebrou então tá sem o termômetro mas eu tenho ali um termostato se não me engano ele é 100 watts ele é 100 watts e a água sempre permanece na temperatura de se não me engano tá 28 graus 28 graus bem é isso aí que eu vim falar com vocês mostrar pra vocês o meu aquário vou comprar mais plantas eu tento plantar mais pra lá ó mais pro lado de lá pra aquele fundo ali mais pra esse canto aqui e aqui mais eu vou pretendo fazer uma um elevado sabe de pedra esse essa pedrinha branca aqui também eu tenho mais pretendo colocar mais pra lá e eu tenho argila também que eu pretendo colocar embaixo dessa embaixo dessa vai a argila por cima vai a branca fazer tipo uma montanha ali eu vou replantar o meu musgo de jato aí nesse tronco bem é isso que eu queria mostrar queria falar eu vou ficando por aqui um abraço até a próxima tchau tchau